Então vou mostrar algumas fotos pra vocês Inclusive eu quero que vocês falem aqui nos comentários o que vocês acharam dessas fotos Primeira essa foto aqui Com o tempo essa madeira aqui se corroeu E eu quando vi essa foto achei que era montagem Mas não é real O pós continuou certinho segurando todos os fios A parte de baixo desse aqui os outros estão de boa Continuaram tipo assim Esse prédio aqui é lá em Paris Eu quando olhei também achei muito esquisito Inclusive é tipo ponto turístico Você olha e acha que é falso Mas não, o prédio de verdade é assim A última foto é essa daqui Você acha que o navio tá tipo saindo da montanha Mas na verdade não O navio é tão alto A gente acha esse Mas na verdade o navio tá atrás de ser montanha Oi Essa mulher tinha 21 anos E ela ficou doente Só que o médico dela se apaixonou por ela Karl Tensler eu acho que é o nome dele E quando ela morreu Ele roubou o corpo dela Mumificou ela E conseguiu ficar com o corpo dela durante 7 anos E depois a polícia pegou ele Oi Essa foto aqui Consegue ver que tem dois garotos fazendo arminhas com a mão? Foi uma foto de escola inclusive Algumas semanas depois Esses dois meninos invadiram a escola deles E mataram 12 colegas de sala E uma das professoras que tava dando aula na hora Esse cara aqui Foi uma foto tirada minutos depois dele ter acabado de matar a mãe e o pai dele em casa Essa foto aqui Parece uma foto super tranquila e normal Mas alguns segundos depois O namorado dessa menina aqui Inclusive é o cara que tirou essa foto Atirou nela Essa menina aqui Ela tinha 22 anos O nome dela era Gabriela Hernandes Ela postou essa foto alguns segundos antes de se matar Isso no pescoço dela é uma corda E depois ela pulou E a legenda da foto era Tchau todo mundo Eu não tenho mais nada Oi Essa foto aqui De um menino Esse menino tem 14 anos E essa foto foi tirada nos anos 70 Primeira vez que a gente olha essa foto A gente fica com uma montagem de tão bizarra que essa foto é O nome desse menino era Kate Stepsport E ele era australiano Inclusive essa foto foi tirada por acaso O fotógrafo só tava querendo tirar fotos de tipo Aviões decolando e saindo Ele era apaixonado por aviões E só depois quando ele foi revelar essas fotos Ele viu que tinha um menino caindo do avião E era a última foto dele E o pai do menino contou por que que essa foto aconteceu O sonho desse menino era viajar o mundo todo Ele já tinha fugido de casa várias vezes Nesse dia ele foi dado como desaparecido E ele conseguiu se esconder dentro do aeroporto de Sydney E esse avião tava indo pra Tóquio E ele resolveu ir pra Tóquio escondido E ele ficou no trem de pouso Escondido por várias e várias horas E quando o avião decolou Ele caiu Oi Casal feliz Fofinhos e afim Tudo bem, né? É O nome dessa mulher é Jody Arias E ela tá presa até hoje Pelo assassinato do namorado dela Travis Ecklick Zanger E essa foto é a última foto dele Enfim, tem um vídeo também Esse era ele Segundos depois dessa foto Essa mulher, a namorada dele Matou ele com diversas facadas E pra finalizar Ela deu um tiro Oi Sabe quando alguém vai preso E você tem que tirar aquela foto Que não se chama de mugshot Não sei como é que chama no Brasil Minha cara tá manchada Mas enfim Eu achei algumas fotos meio bizarras De algumas pessoas que foram presas E eu quero que vocês me digam aqui nos comentários Qual é a mais bizarra pra vocês Temos essa moça Olha o olho dele O olhar dele Tá dentro da minha alma já O olhar dele tá literalmente dentro da minha alma Ele possui a minha vida E o que rolou? E a última O que que tá acontecendo aqui E aqui Imagina ficar na cela com eles Eu acho que eu faleci ali mesmo E o que Deus eles fizeram? Eu queria muito saber o que que botou eles na cadeia Oi Há muito Muito Tempo atrás A filha de um casal morreu Só que eles não conseguiam se desapegar assim da filha E eles queriam ter mais um contato com ela Normal né Então eles contrataram um cara chamado William Hope E ele é conhecido como pioneiro de tirar fotos de espíritos Digamos assim E eles foram tirar uma foto E queriam que a filha deles aparecesse de fato E essa foi a foto Oi Eu sei que muita gente aqui me conhece pela pessoa que fala que tipo assim Ah, você tem que olhar debaixo da sua cama Talvez uma pessoa ali querendo te matar Mas eu vou te mostrar uma foto agora Que meio que comprova a minha terroria Olha essa foto aqui De boa ou normal? Certo? Tá, mas agora olha de novo Vocês viram o cara ali? Ela feliz e contente Você olha aqui, mano Oi Olhem essa foto Essa é a família Cooper Na foto tá a mãe, a avó e duas crianças Quando eles tiraram a foto, a foto tava de boa Não tinha ninguém do lado Só eles Quando eles revelaram a foto Eles conseguiram ver Que tinha o corpo de um homem pendurado Oi Então, essa foto parece uma foto normal Como se só a mulher não quisesse que tirasse uma foto dela Mas A real história dessa foto é O nome dessa menina é Regina Kay E ela tinha 14 anos quando essa foto foi tirada E um cara chamado Robert Ben Sequestrou ela Obrigou ela a botar essa roupa toda preta O cabelo dela era longo Ele também cortou o cabelo dela do jeito que tá nessa foto Assim E minutos depois Ele torturou ela até a morte Então ele matou ela Após essa foto Oi Eu vou começar um quadro aqui mostrando fotos que aconteceram Tipo, na vida real São fotos verdadeiras Com um fundo muito bizarro De alguma coisa muito esquisita que aconteceu Enfim, parte 1 Em 1970 Três meninos desapareceram Do nada Só que eles tinham levado uma câmera Porque eles estavam meio que passeando Dando um rolê pela vida E depois de muito tempo de busca Eles conseguiram achar a câmera dos meninos que estavam desaparecidos E nessa câmera tinha essa foto E ninguém sabe o que que é até hoje Tem gente que fala que são demônios Tem gente que fala que são figuras Sei lá E até hoje ninguém sabe o que que de fato aconteceu Com esses três meninos que desapareceram Só sabem que essa é a última foto que tem na câmera deles Com esses três meninos que desapareceram